Esse é meu rio Uma excelente bailarina e coreógrafa que tem um trajeto do Teatro Municipal à TV Globo, Bete Olhose Esse é meu rio Bom, conversar com Bete Olhose essa coreógrafa, além da fase do Teatro Municipal, ela tem a fase TV Globo forte Bete Olhose, qual é a sua ligação com o nosso autor, que começou pequenininho dançando? É, começou pequenininho dançando e a minha ligação é quase que familiar por causa do Renato, por causa da Helena, ambos do Corpo de Baile onde eu atuei durante muito tempo, após a escola de dança então, praticamente, eu cresci no meio da dança tanto quanto ele então, ele é uma continuação minha, vamos dizer assim, pela formação que ele recebeu, e que eu tive também o prazer de receber o Renato era um bailarino maravilhoso Helena também, uma linda bailarina excelentes profissionais e se você me perguntar qual a ligação é essa coisa do profissional que nós conseguimos receber desses bailarinos e pessoas da arte tão maravilhosas então, acho que a ligação maior está aí O que que Petty Olhose está fazendo hoje em dia? Hoje em dia, eu me considero assim descansando um pouquinho A gente está fazendo muito Não, não estou dando aula Eu parei esse ano eu estou tirando um ano sabático eu acabei de fazer meu trabalho na escola de dança trabalhando muito na escola de teatro municipal né, Maria Oleneva e esse ano eu resolvi tirar umas férias e depois me programar talvez para o ano que vem Quantos anos de Globo vocês têm? Hum, querido Bastante Todos musicais Juan Carlos Berardi, né? Eu sou do primeiro O Corpo de Baile O Carlos Berardi tinha antes dos incêndios antes dos incêndios eu estava lá então, eu entrei na Globo oficialmente em 67 o mesmo ano que eu entrei para o Corpo de Baile Você é uma mulher moderna atual o que que você acha desse passinho dança de funk você gosta desse tipo de dança? Olha eu obviamente não pratico esse tipo de dança mas as coisas andam né evoluem aparecem novas tendências e de tudo isso se você dentro dessa área encontrar também profissionais que corretos que saibam levar a sua profissão seja ela no passinho seja ela no clássico seja ela no jazz com dignidade aí pode ter algum fruto no futuro Vou deixar dar uma volta nessa mulher que está inteiraça olha tudo em cima imagino que você é muito bondoso um beijo um beijo de oleose vai dar sorte Eu tenho muito prazer em ter sido entrevistada por você de repente estou matando o desejo que ainda não tinha sido realizado mas está sendo realizado hoje Obrigada Pois é Bete oleosa é gente carioca Esse é meu brilho